Olá pessoas, hoje eu fiz aqueles twists médios, né, vamos chamar de médio, grosso, é médio, tá, só que eu usei, quer dizer, eu lavei o cabelo, hidratei, depois eu usei o Natura Tonhoion, que entrou no lugar do bafafá, bafafá saiu de linha, e por cima eu usei essa loção finalizadora efeito cacheado da Avon, da Advanced Techniques, eu não sei se ainda tem, eu acho que tem sim, só mudou, eu acho que só mudou a embalagem, antes da composição dela, eu tenho quase que certeza que era liberada pra no pool, o Tonhoion é liberado pra no pool, e, é, não sei se a nova composição é liberada, gente, realmente não sei, tá, eu fazendo esses twists médios, assim, agora eu fico pegando produtinhos que estavam parados, eu usei muito essa loção na época da minha transição, o cabelo com duas texturas, ela deixava um brilho legal naquela parte que tava alisada, né, um bendito, um rádio alto aí, desculpa, gente, se sair muito, sair um som muito alto aí no vídeo, mas é uma benção passando na rua, então, eu gostei, gosto muito dessa loção, e ela dá um efeito parecido com o Amplifier, por quê? Ela dá meio que uma selada nos fios do meu cabelo, deixa eles mais juntinhos, amanhã, quando eu retirar, vocês vão ver, ela deixa o cabelo um pouquinho durinho, igual o produto da Tige, e, entendeu, faz um efeito legal, não é igual, igual, mas tá bem ali, tá bem ali, páreo a páreo, e é um produto fácil de achar, eu espero que não tenha saído de linha, realmente eu não verifiquei, não achei, eu ia até olhar, procurar alguém com alguma revistinha da Avon pra ver se ainda tem, mas eu acho que tem sim, gente, será que tiraram de linha? Bem, até eu finalizar esse vídeo, eu posso descobrir, né, então isso, então eu usei esse produto, mas esse, fiz, o cabelo tá úmido, eu vou secar com o secador, porque se eu não secar, amanhã ele não vai tá seco, e é muito importante o cabelo secar, porque outro dia eu fiz com gelatina, não secou, então eu não consegui ver o efeito que realmente iria ficar no cabelo, tem que tá bem sequinho mesmo, pra explorar ao máximo o produto, né, como vai ficar a texturazinha do cabelo, então se não secar, não fica muito legal não, não é mais o meu cabelo que encolhe, se ele não tiver seco, se eu soltar eles, ele já dá aquela encolhida, como ele vai secando e vai encolhendo, então agora eu vou pegar o secador e botar o difusor nele, pra já ficar quase seco, aí até amanhã já tá legal, tá bom, amanhã eu volto, acho que eu falei demais, bem. Um beijo. Olá pessoas, bom dia, esse é o resultado do cabelo usando o Tonhoion, da linha Naturé, da Natura, mais a loção finalizadora efeito cacheado da Avon, eu procurei ontem na internet, no catálogo da Avon, e não achei, né, só olhando na revista mesmo pra ver se ainda tem, infelizmente eu não achei, olhando na internet. Então, infelizmente, e outra coisa, alguns tuís ainda estavam úmidos agora, e eu não tive tempo de secar mais um pouco, então prejudica um pouco o efeito, os cachos não ficam tão definidos como em outras partes, nessa parte aqui, por exemplo, ele tava úmido, então não ficou como poderia ficar, mas os cachinhos também ficam bem legais usando esses dois produtos. Essa loção dá um... uma liga legal no cabelo também. Então é isso, pessoas. Depois eu vou, na parte da tarde eu vou voltar, porque eu vou à tarde mostrar como é que às vezes eu conserto, quando um ou outro não dá, né, não dá muito certo assim. Eu volto, porque agora eu tô atrasada. Beijo! Olá, pessoas, voltei. Esse aqui é o segundo dia, usando a... O Tonhoi Onhoi, da Natura Naturé, e essa loção. E eu acho realmente que essa loção saiu de linha. Eu nem ia colocar esse vídeo no ajá, que não tem essa loção, mas de repente, você como eu, tem ela em casa parada, e não achou uma solução pra ela, de repente, dar certo também pra você usando ela como fazendo o twister, o twister médio. Ontem o que que eu fiz? Ontem eu peguei um pouco do Tonhoi Onhoi de novo, agora sim, uma moeda, tipo uma moedinha de um real, espalhei, passei no cabelo. Peguei também a mesma quantidade da loção, passei por cima, e depois peguei um pouco de óleo de coco e complementei pra dar um brilhinho assim, né, no cabelo. Fiz o twister médio de novo, no cabelo todo, e soltei agora de manhã, tá? Então tá aqui o cabelo. Tá? Então assim, eu tô gostando muito, eu tô assim, a louca do twister médio, tá? Cada semana eu experimento um produto meu que tá ali parado, pra ver se dá certo, e o cabelo sempre fica de uma forma diferente, nunca um produto fica igual o outro. Cada semana você tem um cabelo. Se eu, hoje à noite, fizer de novo, amanhã vai tá um pouco mais diferente que isso aqui. E assim, tá super legal mesmo. Eu, depois, vou colocar... O que que eu fiz aqui? Eu puxei um pouco, botei o grampinho aqui, e tem um grampinho aqui, só pra dar um, né, dar um formato, assim, no cabelo, tá? E depois eu vou colocar essa flor aqui, pra finalizar, e vou pra batalha. Então é isso, pessoas. O vídeo vai terminar agora, eu não vou ficar fazendo a semana toda, porque vocês já viram como é que normalmente eu faço, né? Enrolo novamente, passo um pouco do creme em quantidade menor, enrolo novamente. Quando eu fizer uma coisa diferente, aí eu complemento mais o vídeo. Mas no caso desse, vai ser só isso aqui mesmo. Hoje à noite eu devo enrolar novamente o twister, pra amanhã soltar de manhã, tá bom? Um beijão pra vocês e uma ótima semana. E aí 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 Obrigado.